Quer . Se você oute e球 você nos esfrega. Sama, boa classe! Sama, boa classe! Obstinaçar welão! Não se afeta em criatura mais firma. Isso vai ser shepherd e boa classe! Os Grands S долларов. C bassi se bate! Você sabe assim que faz essa겠다 lá? É que faz essa attacking com um ponto de vida! Os Painti da es niveauada. Tchau, 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 tchau.